E aí, Eduardo, beleza? Bom, tomara que esteja tudo bem e o desenvolvimento da guitarra também. Sobre técnicas de agilidade, né, que você falou que está sentindo um pouco falta dela, começa a usar em tudo mais ligado, certo? Fazer tudo mais ligado. Então, exemplo da penta. A gente pode até desenvolver uma palhetada, né, legal nela. Mas nada como dar uma turbinada fazendo um ligado ascendente. Aí você pega o ligado descendente também. Então desenvolver bastante esses dois tipos de ligado. Já vai te dar uma turbinada legal na tua musicalidade, certo? Então, exemplo. O famoso hammer. O off. Que é o ligado descendente. Aí depois desses aí você vai criando e desenvolvendo. Então, hammer, ligado ascendente e descendente junto. Meio estilo com cascara, eu uso bastante isso. Né? Bem aleatório e... Né? Então isso fica legal e dá aquela turbinada, né, na tua técnica, no teu desenvolvimento, né? Até nas tuas melodias também. Certo? Belezana? Firmeza, então. Tchau. Tchau.